Getúlio regulamentou a justiça do trabalho. No ano seguinte, instituiu o salário mínimo. E em 1º de maio de 43, promulgou simbolicamente em São Januário, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Vargas criou também a Previdência Social, com os institutos e as caixas de aposentadoria e pensão. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica.